Carinha do YouTube, estamos aqui para mostrar para vocês, nós como agricultores. Primeiro vou mostrar para vocês a horta que eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, plantamos. Se vocês não sabem, estamos em Minas Gerais, cidade sobre Paineirinho. E aqui estamos a horta. Não sei se dá para ver. Aqui temos rúcula e alface. Lá no fundo, naqueles bambus, que não dá para ver direito, lá no fundo, naqueles bambus, se não sei se dá para ver, são ervilha. E ele também é alface. Também estamos plantando mais. Lá em cima. Aqui é repolho roxo. Essas mudas aqui são alfaces. E essas aqui são... Eu não sei, tem muitas. Por quê? Aqui nós temos os nossos pintinhos. Esse daí, de cor diferente, o único de cor diferente aí é o meu. Se chama Kiko. Mas o que é enorme? Agora ele tem mais. Aqui dentro foi nós mesmos que construímos com as nossas próprias alças. Não há coisa, né? Construímos que está dentro. Onde os pintinhos bebem água, o pote de comida deles. Eles dormem aqui dentro. Aqui é o buleiro. Quando eles forem maiores, vão subir aqui em cima e dormir nesses pais. Agora iremos lá mostrar o lugar que quando as fêmeas forem maiores, elas vão voltar. Aqui temos uma escadinha para eles subirem. Eles só vêm por essa escadinha. Dessa escadinha eles podem ir para esse ninho. Vem cá, vem. Eles são garnizes. Significa que eles não vão ficar maiores que isso. Que isso não, vão ficar um pouquinho maiores. Mas aqui tem um ninho. Um buraco para eles botarem. Aqui embaixo tem uma mini escadinha para eles subirem. Aqui também tem os ninhos. E aqui também tem o ninho. A gente não vai fazer mais porque a gente não vai ter tantas fêmeas assim. Olha o pinto que está tentando subir. E eles sabem voar. Olha. Vem, Suzy. Vai para lá, Suzy. Chama todos para lá. Ui, nossa. Voaram aqui. Vamos aqui. Olhem a Suzy voando. O que foi aqui? Aqui é onde eles ficavam, né? Antes de a gente construir. Eles ficavam aqui em cima. Dormiam aqui. Dormiram nesse pau. Temos o Kiko. O Kiko é outro. Ali embaixo temos mais coisas para mostrar para vocês. Ali é tudo pé de chuchu. Lá embaixo já são as plantas maiores. Que ainda não tem nenhuma, né? Temos um pomar também. Fica para lá. E só para falar para vocês. Essa não é a casa onde a gente está ficando, tá, pessoal? Não é a casa, tá? Só estamos fazendo atrás a casa. Ela não mora em ninguém. Bom, se vocês não sabem onde a gente está, já disse que estamos em Minas Gerais. Cidade, Sapuca e Mirim. Na minha fazenda. Onde é que vai ser minha? Não. 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 Agora, aqui é muito grande, para falar para vocês. Está quase na hora do treino. A gente treina, tá, pessoal? A gente treina. Não tem exceção nenhuma. Mesmo estando praticamente de férias. Sem exceção de treinos. Então, eu estou com muita saudade de vocês. Desculpa por não estar fazendo os vídeos. É que eu estou me divertindo tanto aqui que a gente até esquece do que tem que fazer e o que não tem que fazer. E estou com saudade de todos vocês, inclusive da minha prima Isabelle, que agora está assistindo o meu canal frequentemente, como ela disse. Saudade de todos vocês. Um beijão. Tchau. Tchau. Obrigado.